Bom, esse é um vídeo tutorial sobre Bake utilizando o Marmoset. Pra quem não conhece o Marmoset, ele é um software de render, de bake, de texturização. Apesar de ser, ali entre aspas, concorrente do Substance Painter, ele tem várias abordagens diferentes, principalmente em render e bake, que trazem uma melhor qualidade pra questão de produção, pra questão de assets e tudo mais. Não que o Substance seja inferior, mas que são abordagens de ferramentas bastante diferenciadas, e uma delas é realmente a ferramenta de bake do Substance Painter. Oh, desculpa, a ferramenta de bake do Marmoset, que traz algumas configurações que facilitam a gente na hora de criar um bake pra modelos 3D, seja pra jogos, cinema, produtos e tudo mais. Eu já preparei aqui no meu planter esse asset. Essa aqui é um sniper da Imbel AGL 308, é uma peça que eu tô fazendo pra estudo, pro meu portfólio, né, que envolve material de madeira e de ferro e tudo mais. Eu também vou até levar pra um rearrange pra fazer um render de lente, né, de luneta pra arma. E o que vocês precisam saber, previamente, pra poder levar um FPX, o seu modelo 3G, que a gente vai ter os dois tipos de malhas, né, o seu low poly, como vocês podem ver aqui, uma malha toda com a retopologia pronta, triangularizada, com os normals já configurados, aqui por modificadores do Blender. como também você vai precisar ter uma malha high poly, que vai ser a malha onde vai ter todos os highlights, todos os detalhes que você quer transferir do seu, dele, dessa malha aqui, específica, para o seu low poly, pra sua game mesh. Então, se vocês podem ver aqui que ela tá bem densa, né, ela tem bastante detalhe aqui, foi feito com decimit lá no ZBrush. E o que o ByMeshName significa? Você vai precisar renomear cada um dos seus objetos com um nome, por exemplo. Aqui é o corpo da arma, então eu renomei aqui em inglês mesmo, pra praticar. Eu coloquei body01 só pra ter uma tag, né, um ID, porque se você tiver várias peças iguais, igual o bypod aqui, onde eles são várias peças, eu coloquei bypod1, bypod2, bypod3, e depois ele vem um sufixo chamado high, porque ele se trata da minha peça high poly. Já no meu low poly, ele vai ter a mesma nomenclatura, então o mesmo objeto, ó, vocês podem ver aqui que tem um barril, se eu voltar lá no high poly, eu também vou ter o barril aqui na collection, ó. Tá vendo que tem barril 01 high? Então eu preciso ter a mesma nomenclatura dentro do low, que vai ser barril 01, só que a diferença aqui, como ele é o low poly, ele vai com o sufixo underline low. Então eu já preparei aqui na área de trabalho um arquivo com os fbx, seja tanto o low to bake aglc, quanto o high to bake, eu organizei dessa forma, que é uma forma que me facilita na hora de você saber quais são os fbx de bake, quais são os fbx que vão pra dentro da engine e tudo mais, é colocar esse prefixozinho de high to bake, htb, e low to bake, altb. Então, voltando aqui pro marmoset, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é vir aqui dentro da sua outline, né, aqui em cenas, criar uma cena de bake, ele vai ter aqui um projeto de bake, né, no caso. Então vocês clicam nesse pãozinho, ele vai criar um novo projeto aqui na tua outline, e a gente precisa configurar ele de início, assim. A primeira coisa que você precisa saber é, se Tangent Space tá em MKK, deixa em MKK se você estiver criando bake para jogos, né, ou em geral também, pra cinemas e produções de marca. O ideal é sempre deixar no método de bake em MKK, mas caso a pipeline, o cliente, exija outro tipo de método de bake, você vai ter que trocar e você acaba trocando aqui em Tangent Space. Tangent Calculation deixa per pixel normal, ignore backface também, deixa ativado aqui. Se essas configurações aqui de início no Geometry já vieram iguais a minha, pronto, tranquilo, pode deixar, você não precisa alterar em nada. Em Loader aqui, Quick Loader, você vai colocar os seus FBX, então só vê lá no meio da minha área de trabalho, na parte aqui se chama Bake Files em FBX, então eu posso carregar os dois ao mesmo tempo. Fiquem cientes que você também pode carregar tanto o High quanto o Low em um só FBX, mas caso vocês precisem alterar algum arquivo, alguma malha dentro do Low, e vocês tem que re-oupar esse FBX de novo no Marmoset, ele vai ter que recarregar o High, e o High geralmente é um arquivo mais pesado, porque ele tem mais polycount, então tem mais polígonos no caso, então vai ter mais trabalho, você vai demorar mais pra ter um fluxo de trabalho rápido, dinâmico. Então geralmente a gente separa o FBX Low em um, e o FBX High em outro. Então a gente pode carregar os dois aqui, clicando em Open de uma vez só, e ele já vai configurar aqui toda a pasta de grupos, separando os Highs dos Low, e ele vai habilitar na Viewport inicialmente apenas os arquivos Low. E se eu vir aqui, por exemplo, na pasta de Barrel Low, vocês vão ver que vão ter aqui o Low, que ele vai ter o FBX aqui, o objeto, e ele vai estar com o olhinho ativado, e o High vai estar com o olhinho desativado. Então se eu clicar aqui, por exemplo, em Low, eu posso esconder ou habilitar o Low, e se eu clicar em High, eu posso esconder ou habilitar o High, e eu posso fazer com os dois ao mesmo tempo. Então se eu der uma aproximação aqui, vocês podem ver que está até aqui pela questão da mola, eu vou habilitar o Low, ah não, desculpa, eu estava olhando a mola do lado que está com o B, vou habilitar o Low e vou habilitar o High, vocês podem ver a diferença. Já aqui embaixo em Output, vocês vão setar o diretório padrão, onde você quer salvar os seus mapas de baking. Então a gente vai clicar aqui nesses três pontinhos, eu vou salvar lá no meu desktop, aqui ele já vem indexado onde eu puxei os FBX, então eu vou voltar uma parte, eu vou vir em mapas, como eu falei, é uma estrutura de arquivos que você tem que manter organizada, para ter fluxo de trabalho, então eu vou clicar aqui em mapas, eu vou trocar o meu PSD para PNG, você pode bakear tanto em Targa, quanto em PSD e Photoshop, quanto em JPEG, mas geralmente a gente sempre bakear em PNG, caso o cliente peça para bakear em Targa, ou em TGA no caso, ou em PSD, vocês podem bakear, não tem nenhum problema, então eu vou selecionar aqui o formato de PNG, e geralmente quando eu crio os bakes, eu gosto de adicionar um prefixo, então eu sempre coloco BKE, só para ter um prefixo de bake aqui, não precisa colocar underline nem nada, então vamos vir aqui e dar um save, agora mais para baixo aqui, a gente vai ter a opção de anti-aliasing, que seria o samples, então se vocês clicarem aqui, vocês podem alterar em 1, que não seria anti-aliasing, você não teria o anti-encerrilhado do teu bake, nas bordas dos cortes de UV, e 64 seria o anti-aliasing mais refinado possível, que demoraria mais a criar os cálculos de bake, então o seu processamento seria bem mais longo, mas ele traria uma melhor qualidade na hora de bakear, por padrão, no início a gente vai deixar em 4x mesmo, aqui não tem problema, soft a gente não mexe, aqui em formato, tem tanto formato disponível de cores, em 8 bits, 16 bits e 32 bits, isso aqui eu vou deixar para explicar um pouco mais para frente, na hora de falar sobre os bakes de mapas coloridos, você pode ativar essa opção de múltiplas camadas, caso você esteja salvando os arquivos em PSD, aqui embaixo tem padding, então o padding nada mais é do que a dilatação, é uma espécie de expansão de pixels, que vai vazar das suas ilhas de UV, geralmente esse padding é utilizado para ter um resguardo, uma sobra, uma tolerância, que vai se adequar na hora de você criar a textura, na hora de você importar os seus arquivos de textura, e dentro da sua engine, pense o seguinte, geralmente quando a gente cria uma textura, seja ela em 4K, 2K, 1K, a engine sempre compila esses arquivos, e compacta para tentar deixar o mais leve possível, o projeto, o jogo, e acaba que nessa compactação, você pode configurar até lá para mudar de resolução, para não dar alguns erros, alguns pixels de linha ali, bem nos cortes das UVs, nas ilhas das UVs, criar uns pixels pretos, uns pixels faltando, existe esse mecanismo chamado padding, que seria a dilatação, onde ele vai expandir os pixels, a partir da borda, em uma segurança mínima ali, então geralmente é algo que a gente define, na hora de construir as UVs, a gente sempre deixa uma margem ali, em alguns pixels de espaçamento entre as ilhas de UVs, então aqui vocês podem colocar tanto custom, se vocês estiverem trabalhando com paddings fixos, geralmente em 4K, quando vocês vão exportar uma textura de 4K, o padding sempre vai ser 32 pixels, mas vocês também podem deixar aqui Extreme, que ele vai tentar expandir o máximo que der, até encontrar com outro padding de outra ilha, então aqui embaixo, em Multiple Textures, esse Multiple Textures, serve para quantos materiais você tenha no seu objeto, eu tenho aqui vários objetos, vários materiais no meu objeto, se vocês olharem aqui, materiais no canto direito, eu tenho o corpo da GLC, eu tenho o do Scope, tenho o das lentes e tenho o da retícula, lentes e retículas, vão ser Bakes, vão ser materiais que eu só vou utilizar dentro da Engine, mas eu quero Bakear, tanto a arma, a GLC, quanto o Bipo de um Scope, então eu vou deixar aqui, o Multiple Textures ativado, e vou desativar aqui pelo menos, o material das lentes, é porque retícula não tem, apesar de eu ter aqui o material da retícula, porque a retícula eu só carreguei um plano, ela é um Plane, que dá dentro aqui do Scope, onde eu vou fazer o shader de zoom, e daí eu não tenho um High, mas apesar que eu vou ter, tanto um High Poly das lentes, quanto um Low Poly das lentes, então por isso que, ele acaba setando aqui, a questão de você poder fazer Bakes para as lentes também, do lado direito, aqui ainda em Multiple Textures Settings, a gente vai ter resoluções, então a gente vai poder escolher aqui, as resoluções dos mapas, geralmente em Bake, a gente sempre Bakeia, as resoluções a mais alta possível, não importa se o resultado da sua textura final, vai ser 1K, 512 pixels, a gente sempre Bakeia no máximo possível, ou no suficiente possível, que seria 4K, então a gente poderia clicar aqui nessas setinhas, do lado da resolução, setar 4K, nesses dois mapas, que vão ser os materiais que eu vou Bakeia, mas agora de início, como a gente vai fazer bastante Bakes de testes, que a gente precisa ajustar alguns parâmetros, a gente deixa em 2K, justamente por se tratar de um Bake mais rápido, pensa, quanto maior a sua resolução, mais tempo também leva para o processamento desse Bake, aqui embaixo vai ter mapas, aqui geralmente são os mapas padrões, que eu já deixo configurado dentro do meu marmoset, que eu sei o que eu vou utilizar para criar as texturas dentro do subsistente, já que minha pipeline é focada em games, mas caso vocês queiram Bakeia outros mapas, se for necessário, vocês podem clicar aqui em configurações, vai abrir essa janela aqui, com todos os mapas disponíveis, que o marmoset consegue Bakeia, desde mapas de surface, que levam normal, world space normal, rate map, position, que leva curvatura, concavity, cavity, thickness, bit normal, bit normal, object, como mapas de luz, que são ambiente occlusion, como mapas de máscaras e ideas, que levam vertex color, material ID, alpha mask, que seria translúcido, materiais que tem opacidade, como também mapas de cor, então você pode Bakeia um albedo, caso você tenha um objeto que você criou, a partir de uma fotogrametria, ou de um scan 3D, e você queira transferir aquela textura, aquelas cores, para um objeto que você retrabalhou com a topologia, fez um remesh, então você pode Bakeia aqui dentro do marmoset, só basta você definir o que vai ser high e low, e você consegue fazer essa transição de fuse, de albedo, então tem gloss, especula, tem metal, tem roughness, tem metalness, tem emissivo, transparency também tem aqui, geralmente o transparency, ele se trata mais a transições de opacidade, diferente do alpha mask e vertex color, então vocês podem vir aqui e ativar e desativar em cada caixinha dessas, depois que vocês configuraram todos os mapas que vocês vão utilizar no Bake, vocês podem vir aqui em preference, e dar um set as default, então toda vez que seu mamosset for abrir, ele vai abrir com todos esses mapas já setados, então vocês podem vir aqui em mapa 1, por um clicar na engrenagem, e nomear o sufixo que o seu Bake vai ter no final, geralmente quando a gente trabalha com um projeto, de vários clientes, clientes assim, estamos trabalhando tantos meses em um projeto, o cliente quer os arquivos com a nomenclatura X, no outro projeto o cliente já quer outra nomenclatura, então o mamosset dá essa liberdade de você poder alterar os sufixos, aqui clicando na engrenagem de cada mapa, então por exemplo aqui no normal o meu já está normal, caso você abra o mamosset pela primeira vez, clica nas engrenagens de normal, e vê se ele tem esse flip X, o que significa flip X aqui? Voltando um pouco mais para cima, talvez tenha algo que eu tenha esquecido de explicar no começo do vídeo, é que aqui em Target Orientation tem High Hands, essa High Hands tem tanto Left Hands quanto Right Hands, o que significa High Hands no caso? Ele seria a mão direita, da tradução literal, mas é o tipo de eixo de Bake que o seu normal map vai se basear, e o que seria isso? A gente sabe que existem dois tipos de APIs, na verdade existem três tipos de APIs, que os gráficos se baseiam, o OpenGL, que é uma API de gráficos de linguagem aberta, tem o Vulkan, que é uma API de gráficos das placas da AMD, e tem o DirectX, que é uma API de gráficos da Microsoft, que é utilizado pela Nvidia, e pela Intel, se eu não me engano a Intel não utiliza DirectX, se eu não estiver enganado, eu não tenho certeza, porque a Intel começou a ter linhas de gráficos de placas de vídeo agora, então eu teria que pesquisar isso depois. Então, só que Vulkan e DirectX, eles utilizam o mapa de normal para calcular luz em gráficos, com o canal verde, o RGB do mapa, com o verde invertido, então ele utiliza o verde com valores negativos, enquanto o OpenGL utiliza o verde com valores positivos. Não me pergunte por que tem essa diferença de mão, geralmente essa questão de right hand, left hand, não é só para bake e normal map, também é em questão de eixos, de modelagem, de software, de programa, de Unity, de Unreal, aonde vai ser o ford, aonde vai ser o top, o up no caso, então se vocês querem bakear para OpenGL, vocês podem voltar aqui e setar left hand, se vocês forem bakear para DirectX ou Vulkan, isso, é claro, depende do cliente ou depende do teu target, se for utilizar um bake para setar um material e uma textura dentro da Unreal, a gente sempre bakeia com o right hand, que seria DirectX, que é o padrão, e onde a gente já utiliza o OpenGL, o Blender também já utiliza o OpenGL, por enquanto, eu sei que o Blender vai trocar para a API de Vulkan, mas você pode fazer isso aqui direto no TAC Orientation, caso vocês estejam aqui no TAC Orientation, verifiquem aqui no Normal e no Normal Object, se o Flip está ativo, caso o Flip não esteja ativo, possivelmente, vocês vão ter que clicar aqui e ativar o Flip Y, porque esse X, Y e Z representam os RGBs do mapa, normal, é só uma verificação mesmo, que aqui na hora de configurar já faz esse preset automaticamente, então vocês configuram aqui tanto o Normal quanto o Workspace Normal, e aqui vocês podem vir no material também e verificar se, depois que vocês bakearem, se o Y também vai estar flipado na hora de identificar o mapa de Normal, entendeu? Sobre a configuração do projeto, geralmente é essa que eu utilizo mesmo, outra coisa que vocês precisam saber é quais tipos de mapa a gente bakeia para um asset de videogame, para um asset de jogo, entenda que essa pipeline é para jogos, assets que vocês vão texturizar no Substance Painter, e que vocês vão importar dentro do engine, ou pelo menos fazer um render em real time, a gente sempre bakeia o Normal Map, sempre, o Workspace Normal, que no caso do Marmoset ele nomeia como Normal Object, a gente bakeia o Position, a gente bakeia o Curvature, às vezes o cliente exige que a gente bakeia o Cavity, e o Cavity ele é um submapa do Curvature, mas geralmente a gente utiliza ali para dar uma marcada, uma definição melhor nas cavidades do modelo na hora de criar a textura, o Thickness de espessura, ele calcula através do Bake o mapa de espessura de objetos, então se você estiver trabalhando muito com plástico, ou geralmente a gente utiliza mais para fazer coisas orgânicas, a gente pode utilizar o Thickness para fazer o efeito de Substance Face Scattering, isso aí é algo mais avançado para a galera que faz personagem, ou para a galera que quer dar um efeito melhor em espuma, ou em plástico, ou em materiais mais translúcidos, que tem espessuras diferentes dependendo da sua modelagem, da sua composição de modelo, então aqui embaixo também vamos ter o Ambiente Occlusion, e vamos ter o material de Alpha Mask, como eu falei, se você quer ter transparência, tipo se o objeto tem lugares que vaza, e você quer bequear aqueles lugares que são transparentes, que tem alguns buracos em cima de um plane, para otimizar a malha, você pode criar um Alpha Mask, e aqui tem Vertex Color, Vertex Color e Material ID, são maneiras diferentes, de você bequear o Widemap, Widemap é uma máscara que a gente geralmente utiliza, para definir quais são os tipos de materiais, então voltando aqui no meu Hypol, eu vou clicar aqui em Atributos, aqui dentro do Blender, e vocês vão ver que meu Hypol está todo coloridinho, porque eu defini que cada cor dessa vai ser uma máscara, onde eu vou utilizar essa máscara, para linkar o material dentro do Substance Painter, então tudo que for parafuso, eu já defini com a cor vermelha, então o Scope aqui já está definido com a cor rosa, a madeira vai ser azul ciano, mas claro, aqui já na munição eu coloquei já tons parecidos com latão e cobre, então alguns metais vão ser amarelo, outros metais como essa String, como é que é? Spring, eu esqueci o nome, essa mola e o retrator do Bipod, vão ser um metal azul, o verde também é outro tipo de metal, se você for olhar aqui atrás vai ter uma borracha, que eu decidi deixar a cor laranja, então são sempre mais ou menos, essa ideia que você vai utilizar para criar tanto o Vertex Color, quanto o Material ID, a diferença é que o Vertex Color aqui dentro do Mamoset, esse mapa de Vertex Color, ele vai pegar essas cores que você cria na malha, através de o Attributes aqui dentro do Blender, ou no Vertex Paint dentro do Maya, ou no ZBrush se você usar o Poly Paint lá, e já o Material ID seria o mesmo segmento, só que a diferença é que você iria setar as cores por materiais, então vocês teriam que vir aqui, criar um material, colocar material de madeira, e adicionar uma cor bem chamativa, porque essas cores tem que se destacarem umas das outras, para você ter máscaras bem definidas, entende? Então essa é uma pequena diferença entre o Vertex Color e o Material ID. Agora a gente já pode fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em Bake, iniciar o primeiro Bake, então eu só vou setar aqui o mapa de Normals, e eu vou dar um primeiro Bake aqui, ele vai carregar um pouco, e depois eu vou clicar em Preview, aqui a gente clica em Preview, para ele poder setar o material dentro do... Desculpa, setar o mapa dentro dos meus materiais. Vocês já podem dar uma olhada aqui, que saiu bastante detalhes, eu vou ver aqui, tem uns parafusos, aqui tem um detalhe do parafuso também, tem uns highlights, que é super importante, se vocês estiverem buscando criar modelos realistas, hard surface e tudo mais, mas vocês podem perceber que aqui em cima, está um pouco estranho o ajustador da luneta, ele tem uma pizza aqui, meio um degradê muito esquisito, o que é isso? Como resolver esse tipo de problema? Vocês vão clicar na peça aqui dentro do Marmoset, lembrando, eu estou utilizando o Marmoset 4, mas isso também vale para o Marmoset 3, eu acredito que a única diferença é alguns lugares do menu, algumas opções que vão estar diferentes, mas funciona completamente esse tutorial no Marmoset 3, então mais uma vez, eu cliquei aqui em cima, se eu clico e ele não atualiza, é porque ele já está selecionado, então eu vou pesquisar aqui dentro da minha outline, e acabo que ele abriu aqui o scope, o scope 06, eu olhei ali, por isso que é importante você renomear tudo deitinho, eu sabia que eu não estava selecionando o barril, o cano, então eu desci aqui para baixo, e percebi que eu tinha o scope aqui aberto, então ele já selecionou o low aqui, eu vou clicar aqui nessa subcategoria chamada low, em cima do objeto, e vocês vão perceber que aqui dentro da viewport 3D, ele criou uma espécie de malha que cobre todo o meu low poly, isso aqui a gente chama de cage, o cage nada mais é do que uma capa, onde você vai projetar o teu high poly dentro do teu low poly, então é algo que a gente sempre vai ajustar dependendo de peça para peça, por exemplo, essa peça aqui, o cage está bem baixo, então se eu habilitar, por exemplo, o high aqui em cima nela, vocês podem ver que o cage não alcançou essa superfície aqui em cima do meu high poly, então o que a gente pode fazer, geralmente vocês vão pegar aqui o cage opacity e aumentar ele, para ele ficar bem visível, vão deixar o objeto high habilitado, e aqui em cage vai ter o mínimo offset e o máximo offset, geralmente a gente mexe um pouquinho no máximo offset, até ele alcançar o high poly, depois que alcançou o high poly a gente pode desativar aqui o high, e voltar a opacidade pelo menos para o modo padrão, e vocês podem perceber que aquele erro, aquele erro de pizza que estava dando aqui em cima do objeto, já não está mais, então é para isso que serve o cage, essa é uma das ferramentas que tem dentro do marmoset, que facilita bastante na hora de você mexer em algum erro de bake, principalmente de normal map, e de ambient occlusion, que é algo que não tem dentro do substance painter, esse é um dos principais diferenciais, já que no substance painter tem cage, você pode mexer no cage, mas geralmente o cage, ele é um global, ele envolve toda a sua malha, em vez de você ter cages individuais, por objeto, então aqui, por exemplo, que tem o cage selecionado, vocês podem ver que agora já não tem mais erro, e eu estou procurando aqui na minha peça, ver se tem algum erro, na verdade não é erro, é um detalhe que eu preciso explicar a vocês, que é sobre o paint screw, mas eu tenho esse detalhe aqui em cima, que se eu não me engano, essa parte aqui é bem chapada, é, como é um detalhe que não vai sair muito bem, não vai ser bem bicho, já que vai ter vários parafusos, eu acho que eu consigo utilizar ele, mais ou menos, para demonstrar o que seria o paint screw, e o que é o paint screw, para falar a verdade, vocês devem estar se perguntando aí, eu vou clicar aqui no low, então eu vou vir aqui em cima, na subcategoria low dele, e vocês podem ver que existe essa opção aqui, chamada paint screw, o paint screw nada mais é do que uma máscara, você pode ver aqui que ela está toda branca, isso aqui é uma máscara, pensa em máscara de subsistente, pensa em máscara de Photoshop, o paint screw nada mais é do que uma máscara, e o que você está mascarando, seria essa palavra correta, eu não sei, eu não tenho ideia, mas o que você está, escondendo aqui, deixando de mostrar, dentro do marmosete, existem dois tipos de bake, dentro do MKK, existem bakes com average normals, e sem average normals, eu acredito que esse tipo de bake, eu até expliquei no meu vídeo, sobre bake do substance painter, mas só para resumir aqui, a diferença entre esses bakes, é a forma que ele lida com normal das faces, eu vou deixar umas gifs aí, na tela na hora da edição, que vocês vão ver como é a diferença entre o bake com average normal e sem average normal, onde com average normal, ele preserva os highlights das bordas das UVs, então você pode ver que, nas bordas de todos os objetos como um todo, então vocês podem ver que não tem um risco, não tem um corte de sim, não tem uma mark sharp ali, hard edge no caso, e só que o miolo das faces, eles ficam angulados, eles saem com bakes angulados, já o outro bake, o sem average normals, ele acaba preservando o miolo ali, o centro das faces das normals, as faces acabam saindo com os bakes retos, a diferença é que vocês podem olhar aqui no highlight, nas quinas dos highlights, fica uma marcação, uma listra, e acaba que isso quebra muito a realidade, que aquilo ali é uma peça real, então o paint screw aqui dentro do marmoset, é uma máscara justamente entre esses dois tipos de bake, então assim que vocês abrem essa janela, vocês podem ver que o seu objeto vai ficar cheio dessas setinhas aqui, peraí que deu agora uma leve travada no software, eu vou abrir aqui o paint screw de novo, e vocês podem ver que eles ficam cheios dessas setinhas aqui, que apontam as normals do seu low, o que você pode fazer é o seguinte, geralmente para configurar, para você fazer e criar o paint screw, você seta o flow aqui no máximo, e seta o sharpness no máximo também, vocês podem trocar o tipo de brush para o V, e jogam a resolução mais ou menos em 1K, já está bom, vocês vão alterar o size aqui do brush, vocês podem ver que eu estou pintando a cor vermelha, qual é o tipo da cor que eu quero pintar, e mostrando aqui, está vendo que o brush está no tamanho legal, se eu deixar um brush um pouquinho maior, ele já vaza um pouco, qual é a regra para pintar um paint screw? Evite pintar próximo a borda, e principalmente a borda, se não vai acabar fazendo a transição das bordas, os highlights das bordas, com aquele mark sim, bem evidente, então, geralmente você só pinta mesmo, onde tem o detalhe, eu vou pintar aqui, eu não sei se dá para ver, que as setinhas que estavam antes verdes, elas já estão ficando mais, avermelhadas, o meu normal set está com algum problema, que por algum motivo, agora no paint screw, ele está travando um pouquinho, a viewport, então, eu não sei se é porque eu estou gravando, e tudo mais, mas se eu fechar aqui, o paint screw, eu posso mostrar mais livremente, que as normals, da face do low, ficaram todas vermelhinhas, e ele fez a transição de máscara, entre o normal com average, e o normal sem average, então, essa é uma segunda ferramenta, que, das duas, entre o cage e o paint screw, o paint screw, é o que faz a maior diferença, na hora de você, bequear no marmoset, é uma qualidade de vida, que não existe dentro do substance painter, no substance painter, você teria que bequear dois normals, um com average e sem average, teria que criar as máscaras, dentro das camadas, lá e pintar você mesmo, aqui o marmoset já pré-configura tudo, para facilitar, como eu falei antes, é qualidade de vida, é o workflow, é a agilidade na hora de construção, então, geralmente, porque a galera, utiliza bastante o marmoset, para piquear, são esses dois principais motivos, então, como eu já mostrei aqui, a questão de você utilizar, o cage e o paint screw, o que vocês precisam saber, é o seguinte, depois que vocês utilizam, um dos dois, o marmoset, sempre acaba diminuindo, a resolução do seu normal map, então, é essencial, que depois que vocês, corrigem, toda a questão de cage, do seu asset, toda a questão, de paint screw, do seu asset, vocês voltarem lá em cima, aqui na outline, e clicar em bake project, e re-bakearem, o teu normal, só que, quando for o bake final, o último bake, que vocês vão fazer, já para levar o mapa, para dentro do substance painter, vocês vão, aqui, alterar a sua resolução, então, vão jogar a resolução, de normal map, a resolução dos mapas, de todos os mapas de bake, em 4K, e, mapas coloridos, igual, normal map, normal object, e position, a gente sempre bequeia, no formato de 16 bits, não é necessário, bequear em 32, 16 bits, já está o suficiente, é a mesma coisa, de vocês, não bequearem aqui, em 8K, bequei em 4K, que já é o suficiente, porque, 16 bits, é a quantidade de canal, de cores, de informação, de cores, que aquele mapa, que aquela imagem, PNG, ou PSD, ou Targon, ou JPEG, vai possuir, e quanto mais canais, mais informação, você vai conseguir levar, para a sua textura, como a gente utiliza, os mapas de bake, com generators, com filtros, dentro do Substance Painter, para texturizar, a gente precisa levar, o máximo de qualidade possível, então, por isso que bequeamos, eles geralmente, em 4K, os resultados finais, e também jogamos, o formato, só para os mapas, de cores, como normal map, normal object, e o position, em 16 bits, em sample, a gente também joga, em 64, deixa o máximo, de qualidade possível, e vocês vão ver, que a diferença, de tempo de bake, vai ser muito alta, por isso que a gente, deixa para, fazer esse bake, com essas configurações, finais, no final, porque é o último bake, que a gente vai estar fazendo, claro, a não ser que volte, algum tipo de feedback, no bake, mas, é sempre questão, de você passar, fazer um QA, fazer uma, uma verificação, de qualidade, vindo, se não deixou, nenhum errinho, de cage, de pinxpill passar, então, aqui por exemplo, com os mapas coloridos, que são esses três, a gente vai deixar, no formato de 16 bits, o vertex color, ou material ID, não precisa, porque, como a gente, só está usando, uma informação de cor, por máscara, a gente não precisa, de muitas cores, mesmo que a gente, utilizasse muitas cores, para fazer um wide map, ou material ID, com vertex color, ou com material ID mesmo, a gente, nem utilizaria, a quantidade de bits, de cores, em 8K, seria praticamente possível, seria, na casa de milhões, de milhares de cores, que a gente precisaria utilizar, e, algo que a gente, nunca vai chegar, pelo menos, não no momento, só para construir, um wide map, então, nessa questão de 16 bits, o único mapa colorido, que fica de fora, é material ID, ou vertex color, então, está aqui, em simples, launch alliance 64, 4K direitinho, então, você já pode clicar em bake, ele vai bequear, como vocês viram, lá embaixo também, eu deixei, o normal, o workspace normal, que seria o normal object, e o position, já ativados, geralmente, quando a gente, faz as configurações, de kid, e de paint screw, já direto no normal, ele se aplica, aos outros mapas, então, a gente não precisa, refazer isso em cobertura, a gente não precisa, fazer isso em ambiente occlusion, então, já está, bem definidinho, é só aguardar, o processo de bake aqui, pronto, eu posso dar um zoom aqui, vocês podem ver, como a qualidade do bake, melhorou bastante, por exemplo, aqui tem uma peça, que ela está com um problema de cage, eu não vou corrigir, porque não é o intuito, desse vídeo, ficar fazendo um bake 100%, corrigindo todas as peças, é mais para demonstrar, a questão das funções, do software, e tudo mais, mas olha como, essa parte aqui, está bem menos serrilhada, se eu olhar, desculpa, eu acabei perdendo o foco, caso vocês percam, o foco do objeto, se eu tiverem assim, não conseguirem encontrar, dá um ctrl f, que ele centraliza tudo direitinho, entendeu, então, se eu mostrar ali, onde eu fiz o paint screw, eu posso mostrar, como está com bem mais resolução, bem mais informação, aqui dentro, então, no caso, de vocês forem, bequear, o curvature, o cavity, o thickness, e o ambiente, o occlusion, vocês podem setar aqui, o formato, em 8 bits, tranquilo, 64 on trialize, pode ser esse mesmo, e a resolução, também em 4K, uma coisa, que a gente precisa saber, antes de bequear, principalmente, o ambiente occlusion, é a questão, do ray count, e do search distance, e também, o ignore groups, e two sided, então, eu vou voltar aqui, rapidão, só, para mostrar, o bake, de ambiente occlusion, a resolução, dos meus mapas, para 2K, e vou voltar a resolução, de anti-alizing, para 4X aqui, e vou dar um bake, de ambiente occlusion, depois que eu bequeei, eu vou dar um preview, é importante, fazer isso também, na hora de criar, um bake de ambiente occlusion, na hora de você configurar, porque bake de ambiente occlusion, geralmente, demora muito mais, do que o bake de normal map, então, vocês podem ver, que eu bequeei, aqui já deu uma baita diferença, nessa parte, nessa cavidade, aqui dentro da madeira, do meu scope, podem ver, aqui dentro, também, tem uma diferençazinha, no scope, né, então, vamos vir aqui, voltando na engrenagem, de ambiente occlusion, como a gente vai bequear, várias vezes, o ambiente occlusion, desce isso aqui, deixa em 32 mesmo, só para, facilitar, na velocidade do bake, e, o search distance, nada mais é, do que o quão forte, você quer, a intensidade, do seu ambiente occlusion, por exemplo, aqui em 3.0, você pode ver, que essa cavidade, ficou toda escura, mas, ela é uma cavidade, muito rasa, ela não é muito escura, ela não é muito, para dentro da peça, então, o que eu vou fazer, para melhorar, essa questão, é vir, e diminuir, o search distance, eu vou colocar aqui, por exemplo, 1, e vou vir, e ir lá no bake, e vou rebequear, vocês podem ver, que ele já vai atualizar, automaticamente, ele ficou mais, noise, com esse noise, essa espécie, essa espécie de noise, porque eu diminui, o recount, o recount, mas não se preocupe, porque depois, a gente vai aumentar de novo, então, no resultado final, vai ficar sem esse ruído, aqui na textura, mas vocês podem ver, que não foi o suficiente, então, eu vou diminuir de novo, aqui o search distance, não para 0.0, mas para 0.5, e vou dar, outro bake de normal, ou de ambiente occlusion, vocês podem ver, que agora, aqui bem no centro da cavidade, ele ficou um pouco, mais claro, mas mesmo assim, não é um resultado satisfatório, então, eu vou vir aqui, colocar 2, e vou bakear novamente, vocês podem ver, que agora, ele começou a pegar, o ambiente occlusion, bem rente a cavidade, a protuberância, entre aspas, negativa, da malha, que geralmente, é uma configuração padrão, que a gente utiliza, para bequear assets, que vão ser realistas, que vão ter texturas realistas, dependendo, se você está criando, um modelo para estilizado, você pode exagerar, bastante na questão, do seu search distance, para dar um efeito melhor, principalmente, se você for, criar um estilizado, hand-painted, e quer ali, um mapa, de oclusão, bem mais marcado, e você pode alterar, isso aqui, principalmente, pelo search distance, eu vou deixar aqui, como estava, anteriormente mesmo, em 0.1, 0.1, aqui está, vírgula, 0.2, e aqui, eu vou ativar, o ignore groups, o que o ignore groups, faz, ele cria, uma interação, de ambient oclusão, entre as peças, do high, então, eu vou projetar, o high, no meu low, e vou criar, um bake, de interação, do ambient oclusão, se vocês podem, conferir aqui, por exemplo, se eu olhar, aqui dentro, aqui onde vai, essa peça, do ferrulho, da minha arma, que ela não está escura, mas assim que eu, deixei o ignore groups, ativo, e dou um bake, vocês podem ver, que ela vai ficar, toda escurona, está vendo, que ela ficou, bastante escura, ali ó, vocês podem perceber, que ela ficou, bem mais escura, do jeito que estava, e geralmente, a gente não faz, eita, acabou que, ah sim, entendi, como o meu high poly, se eu mostrar aqui, ele tem essa peça aqui, ele acaba projetando, o ambient oclusão, nas peças do high poly, no low poly, então ele acabou, fazendo a marcação, que seria a mesma, que está aqui, só que se eu der, um zoom aqui, na abraçadeira, da luneta, vocês podem ver, que tem o ambiente oclusão, só que tem, essa linha branca, que é muito esquisito, porque teoricamente, deveria ser um lugar, de oclusão, e é aqui, que a gente ativa, o to face it, opa, ele deu algum erro, por conta da GPU, ele acabou crachando, o meu programa, essa é a importância, de sempre salvar, o seu arquivo, por qualquer alteração, que seja, porque, assim como qualquer outro software, o Marmoset, pode crachar, então, no meu caso, ele acusou, a questão de, GPU, né, mas isso porque, eu estou gravando vídeo, e, daí, acabou dando, essa leve crachada, essa leve corrompida, mas eu, consegui restaurar aqui, os arquivos, tudo de boa, né, e como eu ia dizendo, é, para que serve aqui, o double sided, two sided, é, ele vai criar um bake, é, na backface cooling, do seu low poly, então, eu vou deixar ele aqui, ativado, e vou dar outro bake, de, aqui, com o normal map ativo, então, vocês podem ver agora, aqui, na hora que, ele for atualizar, o normal map, acabou que ele não atualizou, eu deixei ativo, o backfile, eu deixei ativo, o two faces, ah, era, para ele criar uma, opa, está dando uma lagada, monstra, acabou que, ele não criou aqui, a, interação, do normal, do, da oclusão, do teu low poly, certo, ah, às vezes funciona, às vezes não, eu, fiquei surpreso, porque, teoricamente, deveria funcionar, principalmente, nesse caso, mas, talvez, também, seja, por conta, do source distance, então, você vai ter que achar, um equilíbrio, ali, entre, o teu, source distance, entre o recount, desculpa, só entre o source distance, mesmo, onde, o double sided, ele vai conseguir, bakear o backface cooling, aqui, também, tem a opção, de flow occlusion, deixa, se eu, clico aqui, rapidão, eu, acho que, nas configurações, ali, do, do ambiente occlusion, ele, estava dando, uma mini lagadinha, né, mas, só, para deixar aqui, ativo, nas opções, do ambiente occlusion, vai ter, esse flow occlusion, o que, esse flow occlusion, faz, nada mais, é, do que, fazer, um bake, de, de oclusão, como se, essa peça, tivesse, encostado no chão, então, se eu, aqui, ó, vocês, podem ver, que, ela vai ficar, bem, mais escura, mas, isso, porque, eu, não defini, qual é, o valor, do meu chão, eu, vou, diminuir, aqui, o flow, deixar ele, bem, baixo, e, vou, rebequiar, só, para ver, no que, vai dar, pronto, ele, tenta, dar, meio, que, um, degradê, de, oclusão, vindo, do, daqui, da base, do, do mundo, do, da cena, substância, do, do, mamoset, né, é, para cima, aqui, direitinho, certo, então, configurou, teu, o ambiente occlusion, para tua peça, perfeitamente, clicam na engrenagem aqui, vocês já podem, eu vou desativar aqui, o flow cushion, deixar o two sides desativado, e vou jogar o recount aqui, é, para 512, eu posso colocar aqui, o valor na mão mesmo, né, é, 512 do jeito que estava antes, né, que já é o suficiente, você não precisa colocar aqui, em 4K, é, para ver que há mapas de informação, de green scale, igual ao ambiente occlusion, fix, o cavity, curvature, é, ou alpha mask, a gente, seleciona eles aqui, BQLs em 8 bits, porque a gente está pegando mapas, que são informações de, sim ou não, ou, a transição entre sim ou não, é, sim, ou, desculpa, a transição entre 0 e 1, a transição entre 0 e 1, é, são números fracionais, então, a gente vai ter 0,1, 2, 3, 4, 15, é, 25, 60, 75, 90, é, então, a gente não precisa ter, 16 canais de cores, já que a gente só está utilizando, um canal, de informação de green scale, é, para definir, a transição, é, dos efeitos, né, lá no generator, do curvature, do ambiente occlusion, dentro do, na hora de texturizar, no subsistence penter, então, mapas de green scale, a gente vai deixar 8 bits, e, em simple, a gente vai bequear de novo, em 4K, de boa, então, vou, desculpa, em 64X, né, eu vou setar aqui a resolução, para 4K, como eu falei, ele bequeou aqui, eu posso dar um zoom, e vocês podem perceber, como, o, o ambiente occlusion, está bem mais definido, como ele só pegou aqui, com o search distance, só na, nas cavidades, né, no, no miolo em si, já que é uma cavidade bem rasa, né, ali dentro do, do, action bolt, qual é o nome disso mesmo? Ferrolho, é, a projeção das sombras aqui, é, na peça que será duplicada, né, então, quando você tiver esse tipo de projeção, com Ignore Groups, é, pega o teu, mirror, a peça que vai ser duplicada, na hora de você montar game mesh, e joga pra cima, e deixa ele bem rente, as manchas de ambient occlusion, isso você faz bem, depois da textura, né, quando vai montar o teu asset final, pra engine, é, já o, o vertex color, é, no caso, no meu caso, que eu fiz o color ID, é, pelo vertex color, pelo attribute color, dentro do blender, eu vou utilizar aqui, o bake de vertex color, mas se você fez por material, você vai utilizar aqui, o de material, é, nas configurações aqui, vocês vão desativar o gamma curve, e use alpha, e aqui, tem o sufixo padrão, que eu sempre deixo mesmo, é, pra configurar o, já o, wide map, é, tem uma regrinha básica, pra seguir, que é o ideal, pra você ter uma boa qualidade, de canais, primeiro, qual é a resolução final, que você vai exportar, as tuas texturas, no subsuspenter, no meu caso, aqui é 4k, então, o único mapa, aonde eu vou, bakear ele, com resolução diferente, que seria a resolução igual, das minhas texturas finais, é o wide map, não importa se você vai estar, é, bakeando material ID, ou vertex color, vocês podem vir aqui, no vertex color também, o vertex color, como ele já pega pelo material, ele não tem a questão de correção de gama, nem de alpha, é, mas o vertex color tem, né, então, no meu caso, eu vou texturizar essa arma, em 4k, vai ser o resultado, do meu esporte final, lá no subsuspenter, então, aqui eu já deixo por padrão 4k, o formato, como eu tinha mencionado anteriormente, em 8 bits, já o sample, a gente bequeia em 1x, ele não vai ter anti-aliasing, mas você se pergunta, ué, por que ele não vai ter anti-aliasing? Acontece que, na hora de você criar as máscaras, por color pick, dentro, do subsuspenter, ele vai ter um canal ali, uma configuração, chamado tolerância, é a tolerância de cor, entre transições de cores, aonde ele vai utilizar, aquela informação de cor como máscara, geralmente, quando a gente cria de map, por que utilizamos cores tão destacadas, um rosa forte, um azul bem claro, um verde bem chamativo, um amarelo, por que não utilizamos cores bem parecidas, vários tons de vermelho? principalmente porque é essa questão de tolerância, se a gente deixa a tolerância bastante baixa, ele vai pegar a informação de idmap, bem pixelado ali, se tiver uma transição de cor, já se deixar a tolerância bem alta, ele vai pegar todos os idmaps, que são com cores bem próximas, então ele vai pegar vários tons de vermelho, só que para isso não ocorrer, a gente deixa o sample em 1, ele não vai criar uma dead zone de pixels mortos, na transição de cores, então se eu tenho uma cor azul, para uma cor vermelha, quanti-alize o que ele faz? Ele pega a transição dos pixels, e dá um smooth para cada lado, então ele smooth um pouquinho vermelho, smooth um pouquinho o azul, e ele cria uma transição de cores ali, só que aqui é uma zona de pixels mortos, e na hora que vocês forem texturizar, podem fazer o teste, bake em aqui no resultado final da sua textura, mas lá no Suspense Painter, muda a resolução que você está texturizando, qualquer resolução diferente da que você bake o aqui o idmap, seja por material id ou vertex color, vai ter uma borda de pixels brancos, que vai ser o resultado da máscara, então geralmente a gente vai deixar o sample em 1 mesmo, porque no resultado final, ele não vai ter essa zona de pixels mortos, e a resolução final vai encaixar uma cor na outra, então o vermelho vai terminar aonde o azul começar, se fosse em uma resolução em 4K, só que eu exportasse, depois no Suspense Painter em 2K e 1K, ou até mesmo em 8K, ele teria ali a dilatação dos pixels, pelo aumento exponencial da resolução, e acaba que esse aumento exponencial da resolução, vai deixar uma zona de pixels morta, entre a transição das cores, entre o vermelho e entre o azul, então por isso que é essencial a gente manter a resolução final da textura, quando vai bake a idmap, e mantém o formato, pelo menos o sample aqui em 1X, não precisa bake a em 16 canais, deixe em 8 canais mesmo, e vou clicar aqui em bake, pronto, praticamente todos os seus bakes, estão salvos nas pastas, o CT aqui é aquele diretor, como eu falei no começo do vídeo, infelizmente na hora, depois que o meu Mamoset crashou, que eu fui reconfigurar todo o arquivo, eu deixei lá o formato em PSD, mas como eu falei, vocês poderiam salvar os formatos em PNG, que não teria problema algum. Uma última coisa que vocês podem fazer aqui dentro do Mamoset, é visualizar cada mapa, onde se você clicar, você vai conseguir ver o mapa, o Normal Map, por exemplo, aqui dentro da tua malha 3D, é como se ele aplicasse o Normal Map, o mapa de normal, como textura, então vocês podem ativar e desativar, vocês podem fazer isso com World Space Normal também, pode fazer isso com Position, vocês podem fazer isso com Curvature, então ele vai mostrar aqui, o que é concavidade e o que é cavidade, o Thickness, aqui é o Cavite, vocês podem ver que o Cavite, ele só vai mostrar onde são cavidades, o Thickness, ele vai mostrar a espessura da malha, de uma borda a outra, então ele está mostrando aqui, que malhas possuem diferentes níveis de espessura, vocês podem também alterar a força, aqui clicando na engrenagenzinha, você está no Recount, Assess Distance, Rescale, você vai querer Editing também, e o mais legal é ver o Vertex Color, porque aqui no Vertex Color, ele mostra onde cada cor está influenciando, dentro do teu Low Poly, então a gente vê que, onde tem vermelho, que eram os parafusos que eu tinha acertado, lá no High Poly, no Vertex Color, no atributo do Blender, ele configura aqui bem direitinho, dentro do Edmap, do Vertex Color, no Marmoset. Então, eu acredito que esse é o tutorial, eu vou estar deixando disponível aí, na descrição do vídeo, esse artigo do próprio site do Marmoset, que é sobre bakes, um tutorial avançado, onde ele vai falar sobre, o início, de como pegar a questão dos bakes, sobre o nome das malhas separadas, se você deixar uma malha, um parafuso com o mesmo nome, junto de outra malha, ele acaba bequeando, ele vai, dependendo do nível do espaço do cage, ele vai acabar tendo essa transição de informação aqui, que você não quer para a tua peça. Ele também vai explicar aqui, sobre pintar o cage, sim, você consegue pintar o offset do cage, né, aqui fala sobre pint screw, aqui ó, o gif, né, que mostra a interação entre os mapas, vai, mano, ele vai falar aqui sobre todos os mapas, para que serve o normal, o workspace normal, o normal object, aqui tem o wave, position e tudo mais, ele é uma documentação completa, para você se aprofundar mais, sobre baking, principalmente baking no marmoset, então, esse é o tutorial, ele ficou bem longo, mas, acredito que depois da edição, vai dar para deixar ele bem compactadozinho, só com o essencial, então, é isso galera, tchau.